Até agora eu não vi nenhuma coisa de... Oh, oh, oh Fala galera, beleza? Já tem aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom galera, dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês um command block Sim galera, é o command block aqui do Lucky Block Sim Mod Sim galera, e esse Lucky Block não é um Lucky Block Igual os outros, esse Lucky Block tem várias coisas mais legais do que o outro Vem várias coisas gigantes, várias coisas legais, beleza? Lembrando que o comando vai ter na descrição do vídeo Todos os comandos do comando pra pegar o command block E o comando do Lucky Block, beleza? Bom, vocês vão precisar de quê? Vocês vão precisar pegar o comando, o command block, né O bloco de comando, vocês vão dar um barra give Arroba p, command, underline block, tá? Lembrando que vai ter na descrição, vocês vão pegar aí, tá? Lembrando que vai ter na descrição tudo, tá? Coloca o comando aqui na descrição Vou dar um CTRL V no comando que vocês copiaram lá Eu vou deixar ele limpo também na descrição, tá? Pronto, então vamos colar aqui Vocês vão colocar alguma coisa de redstone do lado pra dar Pra ativar, beleza? Pode ser um botão, qualquer coisa, uma alavanca e tal E tá ok, né? Opa, tá terminando de montar, vamos esperar montar aqui Beleza, montou a estrutura E aqui vocês vão clicar aqui nessa parte, tá? Nessa parte verde aqui vocês vão pegar esses itens, ok? Vamos sair de perto porque dá uma largadinha legal, né? Vocês sabem, né? Que o bagulho é bem louco, né? Vamos vir pra cá, boa Bom, aqui vocês vão fazer o que, galera? Bom, esse papel aqui é pra destruir a estrutura que a gente vai montar, tá? Bom, vocês vão fazer o que? Vocês vão colocar esse caldeirão no chão E vocês vão colocar o bloco de ouro aqui, ó Simplesmente isso, ok? Logo em seguida vocês vão fazer o que? Vocês vão pegar vários ouros, os ingotes Os ouros derretidos aqui, a barra de ouro, tá? Vou pegar aqui um pack E eu perdi o caldeirão, né? Deixa eu pegar aqui o caldeirão E vamos colocar aqui, né? E aqui o que vocês vão fazer? Vocês vão ficar jogando, galera, ó Deixa eu só baixar o volume do jogo aqui, né? Que tá bem alto E vocês vão jogando, apertando o que? Sei lá É, apertando o que? Vocês vão jogando nessa fogueirinha aqui E vai gerando Lucky Blocks, ó Como vocês estão vendo lá, tá ok? E pra destruir essa estrutura Vocês jogam o papel, ó Que vai voltar tudo como antes, beleza? Lembrando que pra montar Bota o caldeirão Logo em seguida o bloco E monta, monta E joga os ingotes aqui As barras de ouro, beleza? Vai montar Joga o papel E volta tudo ao normal, tá ok? Bom, pessoal O que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar essa paradinha aqui Lucky Blocks, tá? Isso aqui vai ser o nosso spawn, ó Pra vocês spawnar aqui E aqui vocês podem colocar uma textura No vídeo de Lucky Blocks E vai ficar normal, tá ok? Dá pra quebrar até no criativo Isso é bem legal mesmo, tá? Então vou colocar aqui, ó Vocês podem ver Vai vindo os itens bem legais Vem terra Nossa, terra no Lucky Blocks, tá ligado? Vem lava Até agora Até agora não vem nenhuma coisa Ó Ó Ó Ó Uma coisa Que isso aqui tá no ponto oito Lembrando, né? Baba o quê? Baba Baba Não sei Aba alguma coisa Ó Vendo Já começaram a vir coisas diferentes Que não tem no Lucky Blocks normal Tá? Ó Tem um surprise Surprise Adeus, filho Boa Tchau Isso Boa Né? E aí vocês vão colocando aqui, ó Vou colocar aqui no Game Mode Zero Vou mostrar pra vocês que funciona No Game Mode Zero também, tá? Vou colocar aqui, ó E vocês vão quebrando E vai gerando aqui Os Mobs, ok? Então, galera Vou deixar o comando na descrição do vídeo, tá? Então se você gostar desse vídeo Deixe seu like Se inscreve aqui na zona Por favor, se inscreve nas redes sociais Segue no Twitter e Instagram Que eu não sou a Fé 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 E é isso, galera Valeu, falou E fui!